Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vodhubarra Vikagi Pudgi, ELA, Sambudalgara, Sampudavivahat, Polter, 100% Mobile Puro Vizidaga, Nandani Uchita, Uchita Vaghi Nandani Seed. Nibagoskara Uchita Nandani Avakasha Kalpisa Ragi Dede, Shri Nandani Kagi Website Coralesa Peralkis, www.matsarchi.tv.com Kalpura Pakshare Petician Center A CIDADE NO BRASIL